E quem diga eu sei como era o Martin Luther King. Que se foda. Liverpool, Lobos? Vamos perder para ser Liverpool, Lobos. Por favor. Não vamos perder. Pois não, não podemos perder. Lobos. Já estão a fraquejar, não? Oh, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Não estou nada. E aí, eu sou fortíssimo hoje. Eu ganho a ressalta e o caralho é vindo no meu campo. Como é que ganho a ressalta? Que esta merda que os homens... Oh, Lobos! Esse gajo... Esse gajo tem um dead eye? Ai... Há podendo estoura. Lobos! Tu não me guisca a minha face? Bem... Vai, vai para o chão. Vai fazer fitza para todo o que parei, mas... Aí, Royce. Não abrondes. Continua a correr. Não... É assim que fodeu. É assim que acabou. Já vi esse jogo. Vai ser este primeiro que não vamos ser... Invencível. Esperança. F***-se. Vamos ao try-ar desse jogo. Que esta merda meu! Ai, o handicap, pop. Ai, o handicap. Eu não tenho o handicap que estão em todo dia. Não há nenhum horreiros que consiga mandar a puta da bola para ali, em profundidade para ali. Ele pode fazer bem. Ele é um muito bom indivíduo. Calma. Puxa atrás. Boa jogada. Tudo bem, Chico? Ai, boi da merda! Não! Ai, mano, ai... Boi! Os companheiros estão saindo do caminho. Isso é o que eles estavam procurando. Não! Sim! Esta merda não é falta, mano! Tu viste a liga real para toda a camisada, mano? Esta merda... Oh, Lopes! Mas, no FIFA está a dar tanta cana. A sério. Ei! A puta da cana! Lá em cima! Ai! Ai! Estava a ver o que eu ia fazer. Ah, estava a ver. Espera aí, Lopes, espera aí. Não, não, não. E que merda o gancho dali. O que foi para fazer? Estava a ver. FIFA 14? Chico. Ah, desculpa. Alguém sabe o que são cunhas? Tito cunhas. Tito cunhas. Tito cunhas. Tito cunhas. Alguém sabe o que são cunhas? Não. Delaney. Fizzle. Ele quer ir atrás deles com o bolo. É bom ver. Ele vai ser fúreo com ele. Por que é que são cunhas? Estas são um tipo de sapato. Normalmente tenho ráfia à volta até eu. O que? O que? Mas não vai ser uma coisa chamada a Google. Estou tentando encontrar a opening, o que seria tão crucial. Ui. Vamos lá. No momento também, para interceptar a... Ui bem. Ui bem. Cruza. Cruza. Vou marcar o cabeceamento. Afinal não moro. Aí lá. Ah. E a rota para ele. Não sei. Não sei. Mindo. É que se põem tu me deixei. Mindo é jater tu? Não, não já. Aí. Roberto Firmino. Mano. Que esta merda meu? Aí Lopes. Aí. Aí. Mano. Sou muito merda. Tu já vi vídeos desta merda no Youtube. Uma caixa de que é? Já vi merdas incríveis. Já vi mesmo merda. Estou vi tipo... Roberto Firmino. Put their eye off the ball there. I think Liverpool... Chance for... A break... In numbers. Fá. Fora de hoje. Não. Não. Estou a vomar. Fora de hoje. Se não... Ouvi uma que deram tipo... Uma da pra uma Angel. Uma daquelas de certos de manga cumpriram. A Pallas é caro? A Pallas é caro? Não. Mesamente. É tipo caro arte? Um bocado. É um bocado mais caro. Para quem... Para quem estás... Para quem estás... Para quem estás... Para quem estás... Comenta que uma suete. Pábalas. Alexander. Não. É isso aqui do... Mas pássimo para fazer uma penhada... Que se põe de... Tu viste esta m$da Lobos? Oh man... Que a p-t-a... Sim. Que este golou... Não esfora essa minha volta... Não é isso aqui não é possível. Cancro visual. Isso aqui não é possível. Vamos lá. Aqui tem chance... Lhe vem. fora da oposição 1-0, o equilibrador para o outro é uma resposta incrível da equilibrada para a toalhota sim eu mando ir indo para trás mano é tão querido o Ninho Martins sou o teu submissos oi eu creio que é verdade eu fui um caralho e aí e aí marca a Royce vai daí chuta marca esta merda e aí mano a sério e aí e aí e aí isso não é e aí o mundo é preto só pode o que tinha que ser preto o mundo é preto ai mano temos um mundo angolano o que tem que anunciado que o Lowe Williams também tem que ganhar o 2022 6º dos Jogos do ano 6º dos Jogos do ano e aí mas ali nós a falhar-te Despaço. Vamos, gol aos 45, só para os foder. Não, achei que... Não, achei que era ele. Olha se para gol aos 45, não nos foderam. Eu olhei ao frente dele. Está fora do jogo. Olha se o Sérgio Mané a correr. Foda-se que a puta do Inial McGlis está aí. Não sei qual deles é, mas puta... Tem mais fortes. Mais fortes de bola, mais remates, mais matar ao Guedes, ou os meus que não matar ao Guedes. Estamos no meu caminho. Porra, não acabei de dizer que aqui eram Cunhas e é a coisa mais feia que já não é a minha vida. Pois é. Que malha. Se me perguntarem, digo que se me mandou isso, eu peguei. Quem é que vai de Cunhas para agora? Parece que ele, realmente, para jogar o bola direto para a oposição. Tentando encontrar a abertura, o que seria tão crucial. Eu fiz a defesação. Eu percebi, mano. Eu nem vou dizer nada porque eu percebi, então eu tentava fazer isso. Por acaso, não tentava, mas gostava... É que eles não têm que ser mais ou menos, mas há outros que... Eu acho que isso é uma boa performance, não é, Alan? Não tem que ser desculpa. Não tem que ser desculpa. Quando sentimos que tem que ser... Foi um bom golfe. E agora? Não, quando eles juntam esta merda que também já não curto. Mas antes era isso. Kalmão. Meio. Corre, corre 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 e chuta! Ó f Alexa! Quer me ensina. Quer me ensina. Igual a outra coisa que as armas diz. Cabo da Merda. É mo**a da merda. Não temos, não temos medo, Field. Vai lá, vai lá lá. Não man. Não man, não man. 度 quanto três. Mano, eu não acentro que dos poucos gays sempre aqui atrás passava a bola Está fora de jogo? Ah, deixa eu ver Cá puta de fora de jogo monstro Até ouvi Eu demorou muito o Wattar a vender Eu assistei um bocado, sinceramente Foda-se Puta que pariu, tanto manda uma nudo que me manda uma puta na foda dos olhos todos os mirados Ah, despeduís-me Marco Reus Delaney Axel Witsel Rafael Guerrero Axel Witsel Oh, Witsel da merda Não faço o que eu falo agora Por isso é só porque eu tenho que estar Sancho Reus Isso é uma erro que não forçada com o passe Comencem com o Murr e acaba engarindo a cabeça Era duro, mano Se ele mandasse uma foto para os mamas Primeiro me chamava de burra se faltam um tubo E eu não perdi as melhores mamas Oh, Murr na sério, sim, os resultados de tubo Chico Este jogo pode passar daquilo Ainda estava a fechar 3 minutos e pensava que vai nos 90 Não, Murr não, Murr, Murr, Murr Murr, Murr não, Murr, Murr Murr não, Murr não, Murr não, Murr usá o que eu다면 A corna foi retem É, olha Estou tentando chegar atrás dos líderes para dar uma bom cruz Não Não acabei de ser Não acabei de ser Um bom cabeça de ser sabado Fala Lobes, quem é que nos perfeitos está Ah, bem, ele não poderia perder isso. A bola foi uma entrega perfeita. A bola foi um 4-3-3. O filho da puta do Salah está livre, mano. Por favor. Os defensores diziam, mano. Oh, mano, não consegui! Espalho! Ai, chupem, boys. Ganho de arroz. É ruim, é ruim. Ah, está assim. Ah, é ótima ação para nós, Alan, não é? Não é? Ok, esse gol deve ser uma merda. Mano... Mano, se fosse... Mano! Mano, 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 mano... Tu já viste? Tu já viste? Ele ia apanhar outro salto? Não! Mano, filho da puta do... Tira! Oh, filho da puta! Tira! Oh, filho da merda! Tira! Oh, filho da merda! Não! Oh, Lobos! Nós sofremos isto, mano! Mano, o que é que é este? Que jogo é este? Que jogo é este? Ai, eu não acredito neste jogo, mano. Não, não, não. Ei, mano! Não! Não! Não, não, não! Esquece! Eles enganaram serão-nos um gol de merda! Não, não, não. Vamos corrigir isto, já! Bem fácil! Mano, é que este gol, para eu matar um gol de merda, nós não vamos matar um gol ainda mais merda. É que é um pouco difícil de ver o gol de merda que nós. O que é que é que é o gol? O que é que é o gol? Oh, meu... Oh, meu... Não, 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 não! Vamos, caralho! Mano, siga, por favor! Que jogo é este? Que jogo de merda é este? Ai, mano. Dois equipes, brilhantemente se juntaram neste conteste, é o Levenger. Oh, eu sei. O Alain caiu só. O Alain caiu. Não, tipo, sim. Roberto Firmino. O que é que é que é o jogo do carro? Não. O... Não! Vamos! Ele fez uma defesa, ganda burki! break away now no counter. Anda, anda feio! Anda feio! A cap***** de distorque é que foi este merda, viu? É isso. Estão a dizer o mesmo tipo... Não, não. No máximo empatam vocês. Talvez não se ponham em caguel. E, certamente, tiveram um bom dia hoje. Um... 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 Não! Não! Os nossos gays estão sempre a correr para a frente e nunca conseguem apanhar o filho da puta de paz. Sempre estivando. Põe, Lopes! Eles vão apanhar o... Não! 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 Olha o script desta merda, meu! Não! 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 Isso é mandar-nos a merda, mano. Isto é tipo pegar em baldes de merda e tirar para nós. Ei, a sério. 85 minutos. Ei, Miguel. Ei, Miguel. Não! 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 É! E eles... Ah, mano. Eu fui soltando como... Eu passo. E ele parece... serone de merda, meu! Eu estou em choc, Lopes! Não era para eles, caralho. Ah, mano. Eles me abadalhou-a, mano! Se inscreve e se animando para o canal do YouTube, cara.